A doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contido nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. São eles, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Bem, a doutrina espírita surgiu em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. É uma doutrina que é formada por três aspectos inseparáveis e que compõe, fazem o conteúdo da doutrina espírita, que é o aspecto filosófico, científico e religioso. O Espiritismo questiona, o Espiritismo testa, pesquisa e o Espiritismo induz, leva o indivíduo a se moralizar a um comportamento ético, a um comportamento fraterno. Então o Espiritismo surgiu pela manifestação das inteligências extracorpóreas, através de objetos que na época eram muito conhecidos na Europa e nos Estados Unidos principalmente, como mesas girantes, como fenômenos de mesas girantes, através das quais as inteligências incorpóreas se manifestavam. E isso atraiu a atenção de Hipólite Leão Denis Arrivail, que era um pedagogo, um pesquisador, um professor, um cientista. Foi discípulo de Pestalozzi, autor de várias obras para a cultura francesa, para inclusive ingresso na Sorbonne. Era um homem ilustre e conhecido, famoso na Europa por isso. Ele é chamado a pesquisar esses fenômenos. Ele se interessou. E quando ele constatou que os movimentos que ocorriam através dos objetos respondiam a perguntas inteligentes, ele logicamente concluiu que se as respostas eram inteligentes, o motivo das respostas, a inteligência, a causa daqueles movimentos, era também uma causa inteligente. E pesquisando, ele detectou que seriam espíritos sem incorpóreos, sem os corpos, que já tinham vivido aqui na própria Terra, muitos deles, e que estavam transmitindo uma revelação justamente desse mecanismo do intercâmbio da dimensão espiritual com a dimensão material. O Espiritismo é o consolador prometido, que veio no devido tempo recordar e complementar o que Jesus ensinou, reestabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. Isso já existia antes do Espiritismo, antes de Kardec detectar isso, isso já existia desde que o mundo é mundo. Só foi detectado em 1857, no século XIX, para que isso fosse codificado, para que isso fosse organizado, e para que isso tomasse um corpo de doutrina capaz de elucidar, de esclarecer, de explicar quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, em todo o questionamento feito por Kardec a essas inteligências, que depois dos objetos movimentando, ele passou à escrita e depois à fala dos próprios espíritos, então ele codificou e elaborou a doutrina espírita. O livro dos espíritos, que surgiu em 18 de abril de 1857, foi justamente o código, o conteúdo básico e fundamental, que ninguém pode se dizer espírita sem conhecê-lo profundamente, estudá-lo, analisá-lo e pesquisá-lo, para constatar a veracidade, a lógica, a coerência de todo o conteúdo existente no livro dos espíritos. O Espiritismo revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do Universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Bem, a nossa comunicação com os espíritos, isto é, nós, inteligências corpóreas, entrando em contato com inteligências incorpóreas, a possibilidade é total. Há 50 anos, se falasse internet no planeta, ninguém admitia, ninguém iria cogitar disso. Hoje é uma realidade, hoje nós nos comunicamos com o mundo inteiro instantaneamente, sem nenhum problema. Então, a comunicação que se faz de forma globalizada no planeta Terra, ela é extensiva a todo o Universo. Existe no Universo algo que é constatado como o fluido cósmico universal, que liga todos os mundos, todos os planetas, todas as inteligências em todo o infinito. E é através desse fluido cósmico universal, que transmite a inteligência como o ar transmite o som, que os espíritos se comunicam através da inteligência em qualquer parte do Universo em que se encontra. Então, a possibilidade é enorme, é irrestrita, é absoluta, e não precisa conhecer espírito de uma ou ser espírita para ter esse tipo de comunicação. O que há muito, genericamente, no Brasil particularmente, no Brasil particularmente, no mundo de uma forma mais sutil, mas no Brasil especialmente, é uma grande confusão entre espiritismo e, justamente, comunicação de espíritos. Não significa ser espírita quem acredita na comunicação dos espíritos. Não significa ser espírita quem acredita na reencarnação, tão somente. O espírito é aquele que conhece o conjunto da doutrina codificada por Allan Kardec e que traz no seu bojo a explicação. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde iremos? E qual a razão da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus, ter criado tudo isso para um processo de evolução, como se encontra todo o Universo. Do átomo ao arcântico, como ensina o Espiritismo, tudo se encabeia num processo de aperfeiçoamento, de justiça, bondade, igualdade e tratamento de Deus para toda a criação. Então, não existe várias facetas de espiritismo. Não existe espiritismo de mesa, espiritismo de terreiro, espiritismo de umbanda, não existe. Espiritismo foi uma palavra criada por Allan Kardec na codificação com o Livro dos Espíritos. Fora disso, não existe espiritismo. Então, só é espírita e só é espiritismo aquilo que se enquadra dentro desses princípios elaborados pelos espíritos e codificados por Allan Kardec. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectuais e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Evoluem sempre, em suas múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Mas entendam bem, o espiritismo é a terceira revelação de Deus para a humanidade. Os 10 mandamentos com Moisés, o Evangelho com Jesus e o espiritismo através de Allan Kardec. Foi o codificador. O espiritismo não é de Allan Kardec, por isso não é kardecismo. O espiritismo é dois espíritos. As verdades dos céus, ou seja, os espíritos da verdade. Os espíritos santos, como chamam os nossos irmãos evangélicos e os nossos irmãos cristãos de um modo geral, os espíritos santos, por ordem de Deus, vieram dar sequência à elucidação da humanidade a respeito do relacionamento entre nós e a criação, entre nós e o universo. Não fomos feitos para viver aqui, morrer aqui e acabar aqui. E daqui termos a nossa definição eterna, no céu ou no inferno. Nós todos fomos criados, iguais, simples e ignorantes, para evoluirmos por conta própria, por livre-arbítrio e atingirmos a perfeição. Esse é o destino de toda a criação, atingir a perfeição. Segundo a doutrina espírita, Jesus é o guia-modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. Eu, como presidente do Centro Espírita Friburguense, uma instituição aqui em Nova Friburgo, fundada em 1919, devo convidá-los a conhecer o Espiritismo e indo ao Centro Espírita Friburguense, aqueles que quiserem, na Avenida Corte Bittencú 102, aqui no centro da cidade de Nova Friburgo, às terças-feiras, amanhã, por exemplo, às 15 horas, porque nós estamos gravando numa segunda. Então, às terças-feiras, às 15 horas, às sextas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 19 horas. É uma reunião normal, no auditório, onde vocês terão a oportunidade de ver algumas mostras do nosso salão. e onde vocês serão muito bem recebidos, onde vocês ficarão à vontade para analisar, refletir, ouvir, pensar, e chegar às conclusões por conta própria. O Espiritismo não tem um corpo, uma congregação, não tem sacerdócio, não tem nada que prenda ninguém. O Espiritismo é livre. O Centro Espírita Friburguense é uma das entidades religiosas mais respeitadas no município e o principal divulgador da doutrina espírita na cidade. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal.